Desde que o período de chuvas começou na região, a Avenida Mirgabriel, no bairro da Vila Sinhar, tem sofrido com a ação do tempo. Com a intensidade de chuvas, o asfalto da área não está resistindo e muitos buracos começaram a aparecer, dificultando a trafegabilidade de pedestres e motoristas. De acordo com informações de populares, o problema está ficando cada dia mais perigoso, pois os carros e motos que desviam dos buracos passam para o lado oposto da via, oferecendo risco a quem vem no sentido contrário. Sábado, ia passando um senhor com a esposa dele, caiu dentro do buraco, ele não viesse devagar, ele tinha chocado com outro carro. Já a tonte, o carro grande vinha, o menino foi dobrar a curva, não esperava o carro vir, ia havendo um acidente, e estava muito perigoso. O morador ressaltou o perigo constante e aproveitou a reportagem para pedir a atenção do Poder Público Municipal em relação à buraqueira. Quase todo dia, num acidente, porque o pessoal já está prestando atenção e passa devagar. É se ele passar uma criança, uma senhora gestante, não espera o carro vir e vai haver um acidente. Aí o que eles vão fazer? Vão pagar? A morte não vão. Então, eles tomam as providências. Que dinheiro vem? Eu tenho certeza que vem. Vocês, então, querem, vocês moradores pedem que a gestão do município possa trazer de imediato a operação de Santa Paburá aqui para o Almeida Gabriel? Inmediatamente, porque está direto, daqui até o Taíra. Não tem que dizer que só aqui na Vila Sinaloa, é direto até o Taíra, entendeu? Está horrível, está horrível mesmo.